Olá pessoal, se por acaso você caiu nesse vídeo de paraquedas, meu nome é Renan e esse aqui é o canal Hipertutoriais Eu faço tutoriais de informática, hardware, aplicativos para celular, procuro ajudar aí usuários, técnicos e gamers Eu resolvi fazer esse vídeo rápido hoje para mostrar para vocês umas luminárias caseiras que eu fiz No estilo faça você mesmo, e são bem simples na verdade, muita gente aí quer começar a fazer vídeo, quer comprar equipamentos caros e tal Mas algumas coisas simples podem ajudar a começar Bom, e minha luminária então pronta é essa Eu comprei os materiais em casas de materiais elétricos, onde vende lâmpadas, soquetes, fios elétricos Comprei separado e comprei um tecido branco de algodão e fiz uma armaçãozinha de arame para prender na lâmpada Usei lâmpadas fluorescentes, então eu vou mostrar para vocês as partes individuais Então assim pessoal, é só você comprar alguns metros de fio, comprar o soquete separadamente Esses soquetes eles já vem com um tantinho de fio até aqui Aí você tem que cortar com alicate as pontas dos fios do soquete, as pontas do fio normal Descascar, conectar cada fio em seu respectivo par E isolar bem, para não dar curto circuito, tem que isolar separadamente um fiozinho com fita isolante Depois o outro, depois juntar os dois se quiser Como eu fiz aqui E também essa ponta que vai na tomada, esse plug macho Ele também vem solto, você pode desparafusar através desse parafuso Abrir a tampinha plástica, descascar as pontas desses fios E conectar cada fio em um terminalzinho metálico Feito isso, então a única coisa que eu fiz foi comprar lâmpadas fluorescentes Isso aí varia muito de acordo com cada aplicação Se você pesquisar vídeos tutoriais de gente profissional que entende de estúdio, fotografia Eles vão te ensinar certinho você procurar lâmpadas através da cor Através da intensidade luminosa E através da temperatura dela, se eu não me engano é isso Temperatura da luz, da cor dela Porque cada temperatura ou intensidade luminosa pode iluminar diferente o ambiente E fora isso, o que eu fiz foi essa armaçãozinha de arame Eu simplesmente peguei arame, fiz esse quadrado Prendi as duas pontas aqui E costurei com agulha e linha mesmo normal Esse tecido branco em volta Pra ele espalhar a luz Porque isso é uma coisa básica em luminárias Se você apontar a lâmpada diretamente pra você Você vai ficar aquela luz forte igual sol assim na filmagem Isso atrapalha, deixa a imagem feia Então eu fiz duas luminárias dessa O custo pra fazer isso é relativamente barato E eu vou colocar uma na tomada aí só pra vocês darem uma olhada Olha aqui então pessoal, vou colocar na tomada E aí como eu falei pra vocês E aí como eu falei pra vocês, esse tecido serve pra espalhar a luz aí Pra não ficar aquele foco de luz muito forte Aquela bola de luz Claro que eu tô com a câmera de perto Então ainda tá ficando um pouco e a parede aqui também é branca e reflete Mas o que é mais importante na iluminação de uma filmagem Além da iluminação é o cenário Então essas luminárias simples aqui Com tecido preto no fundo ou algo assim Podem criar um efeito visual aí bem bonito E fazer um vídeo com qualidade aí bem iluminado Bom, então é isso Meu canal aqui não é focado nesse tema de faça você mesmo Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui só pra mostrar de uma forma simples Como fazer aí essas luminárias Que podem te ajudar a começar Espero que tenha gostado, se gostou dê um like Se inscreva aqui no canal se você ainda não conhece Acompanhe nossos outros vídeos E até o próximo